Salve, meus amigos! RCN Esporte está no ar, trazendo a informação do Mundo Esportivo. Obrigado pela companhia. Ó, vamos começar o programa já falando de Corinthians e Fortaleza. É, o Coringão venceu dentro de casa, mas o gol foi contra. O Corinthians alcançou provisoriamente a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro ao vencer o Fortaleza por 1 a 0 com o gol contra de Matheus Jussa no Neoquímica Arena. No primeiro tempo, o Timal teve a chance de abrir o placar logo aos 7 minutos com o Júnior Moraes, que ganhou da defesa do Leão do Pice antes de mandar para o fundo da rede. O gol, no entanto, foi anulado após intervenção do árbitro de vídeo. As imagens mostraram o centroavante ajeitando a bola com o braço antes de chutar. A jogada que resultou no gol da vitória começou com o Roger Guedes batendo o escanteio curto para Michael. Ele cruzou para Gilmarcar, mas na tentativa de desviar a bola, o volante Matheus Jussa acabou marcando contra. O Timão ainda teve outras boas oportunidades de aumentar o placar com o Gustavo Mantuan, mas a partida terminou mesmo em 1 a 0. Tá aí então, o Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro, mas lembrando que hoje à noite ainda tem Santos e São Paulo, às 20 horas do horário de Brasília. Daqui a pouco a gente vai falar desses dois times, porque agora eu quero falar que foram 12 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente, centenas de prêmios sorteados. E agora, meu amigo, chegou a hora, sem delongas, sexta-feira é o sorteio do Renault Quid 0km dentro da sua TVCHD Canal 13.1 a partir das 11 horas. Não tá participando? Dá tempo! Panorama Materiais de Construção, Poços BR, Nikkei, Paraty, Sete Pharma, Construo Luz Mix, Ótica Especializada, Vidro Box, Mega Real, Pet Shop, Cat Dog, Multisoldas, Mendes Produz Automotivos Brasil, MediCard, Estoque Materiais de Construção, CRC Vete, Varejão das Baterias, Contrato de Historia, Depósito de Gás Avenida. Sexta-feira, hein? Seis de maio, às 11 horas, na sua TVCHD, tem um sorteio do Renault. Mais um grupo, mais um grupo não, mais uma promoção do grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença! Olha só, vamos falar do Santos, que entra hoje em campo com problemas para escalar a equipe principal. A ausência do atacante Ângelo, que está lesionado, a tendência é que Léo Batistão entre no seu lugar, formando uma dupla com o Marcos Leonar. O técnico Fabiano Bustos busca sua primeira vitória fora de casa no comando do Santos. Até aqui foram sete jogos com quatro empates diante do Fluminense do Piauí, Ferroviária Fluminense e União La Calera do Chile. As três derrotas para o Palmeiras e o Benfio da Argentina e, claro, do Curitiba. Caso vença o São Paulo Futebol Clube, o Peixe pode chegar a 10 pontos e se tornar o líder do Campeonato Brasileiro. Já no Tricolor, a situação também não está nada fácil, porque não terá o apoio do técnico Rogério Senna, que foi expulso contra o Red Bull Bragantino na última rodada. Nicão e Gabriel Sara também estão fora porque estão lesionados. Agora o São Paulo conta aí com a volta do atacante Caleri, que foi poupado na vitória sobre o George Wilstermann. Vamos conferir. Temos um grande jogo segunda-feira com o Santos. É um jogo para nós muito importante, porque é um clássico, o primeiro do Brasileiro. Precisamos dos três pontos em Morumbi, que para nós é muito forte. Então, vamos fazer o possível para fazer o que trabalhamos na semana e poder dar uma alegria para a gente. Sabemos que vamos jogar contra o líder do Campeonato, até a terceira rodada. Santos é um bom time. Acho que vai ser um partido em que eles vão fechar um pouquinho mais e vão esperar a nós. Jogar por fora, fazer tabela e terminar a maioria das bolas em Goalentão. Se o time está bem concentrado, como estava concentrado com o Bragantino, acho que podemos levar uma vitória. Goalentão!